Somos a Dreamhouse, uma empresa no ramo de construção civil especializada na construção de casas que atuam no mercado bolsambicano desde 2014. Possuímos técnicos e mão de obra especializada e comprometida com o serviço. Se você quer formar sua casa, nós fazemos. Se você tem uma ideia, nós projetamos. Se você tem um sonho, nós realizamos. Conosco a sua casa de sonhos é possível e ainda com um toque especial nos acabamentos. O nosso diferencial mora nos detalhes. Com preços competitivos e atrativos, oferecemos facilidade de pagamento. A conclusão da obra, no prazo estipulado, marque já uma visita e nós o ajudamos a edificar o seu lar com satisfação.